Chama fi, já põe dezão de álcool, cê é louco fi, ah, salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada, hoje a gente tá indo no postão lá fi, aquele jeito de polão, colocar dezão aqui de álcool, mano, dezão rapaziada, o único dinheiro que sobrou pra gente no mês fi, não tá fácil não rapaziada, o negócio tá bravo, muitos vão me zoar aí, vai chegar no canal já me criticando, falando, ô louco cá, vai colocar dezão de álcool mano, cê tá maluco fi, acha dezão de álcool vai dar um litro mano, para com isso aí, cê tá passando vergonha, é o que nós tem rapaziada, a gente vai colocar dezão, humildade sempre mano, no coração relembrando da época que a gente não tinha dinheiro, que a gente tava desempregado, passando por uma situação muito difícil na minha vida, e eu só tinha os dezão pra colocar o álcool mano, no voyajão cara, aí lembrando aí rapaziada, foi muito sofrido, até chegar onde eu cheguei agora, né, nada é fácil nessa vida, mas a gente tem que lutar aí, e ir pra cima mano, que a gente conquista aí tudo né rapaziada, então a gente vai tá indo pro posto, colocar dezão aí de álcool, né, no polão fi, nossa cê é louco, dezão vai dar nem pro cheiro mano, cê é louco, será que a gente não tem dois real aqui perdido aqui não? nossa, essa situação tá complicada rapaziada, vou falar pra vocês, a ver se a gente tem algum dois real aqui sobrando aqui, pra pôr uns doze conto de álcool, humildade mano, humildade, e bora lá mano, bora pro postão aí, colocar dezão, não sei nem como que o frentista vai reagir, porque dezão é muito pouco né, dezão cê é louco, faz nem costa, mas, é o que nós tem, então a gente vai colocar isso mesmo, vamos ali num posto ali em cima ali, rapaziada, já peço pra vocês mano, deixando o like aí, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha o máximo, que a gente não para de trazer os vídeos pra vocês, mas, fortalece mano, fortalece demais essa caminhada, porque vocês sabem aí que a gente tá sempre na luta aí, e é merecido mano, vocês vão me ajudar muito aí, deixando o like, se inscrevendo, e é isso aí mesmo, daquele jeitão, combustível tá o que, cinco conto mano, quatro e acho que o posto mais barato é quatro e pouco, quatro e noventa e sete, cinco conto, mas eu acho que não deve tá isso não, deve tá mais mano, não lembram, e não vai dar muita coisa não, vou falar pra vocês logo, vai dar acho que uns dois litros de álcool, mas é o que nós tem fi, bolão, brabão fi, chamando, escape direto, bebendo pra caramba, colocar dezão fi, cê é louco, mas é o que nós tem mano, nossa cê é louco rapaziada, esse mês foi osso, muita conta, tive que pagar a multa e IPVA, né, pagamos a multa e IPVA aí junto mano, deu um dinheirão até, levou todo o nosso dinheiro mano, cê é louco, levou todo o meu dinheiro mano, a multa e o IPVA junto, cê sabe que a multa tem que pagar a vista, tem que pagar aí mano, IPVA também, IPVA eu não paguei a vista, paguei parcelado, mas deu, rapaziada, o IPVA desse ano aqui no Foro deu oitocentos conto cara, oitocentos e pouco, quase novecentos, umas parcelinhas bravas aí também, mas, tá bom mano, vou colocar uns dezão ali de álcool ali, fortaleça mano, se inscreve, ativa o sininho, toma umas dezessete mil inscritos, a gente vai bater logo logo, se Deus quiser, tô ralando pra isso mano, nossa cê é louco rapaziada, não vejo a hora aí de tá, pelo menos conseguir comprar as coisas a mais aí pra fazer no carro, modificação com o dinheiro do canal mano, nossa cê é louco rapaziada, de verdade mesmo, tô ralando muito pra isso, logo logo a gente vai, tá estourando aí, se Deus quiser mano, então eu penso pra vocês deixando muito like, tamo com os dezão aqui fi, daquele jeito ó, dezão mano, dezão rapaziada, cê é louco, dezão não vai dar nada ó, o álcool ali tá saindo, ó até que abaixou cara, peraí, deixa eu ver, etanol 399, não mano, 419 rapaziada, vai dar dois litros, quase três litros de álcool aí, é, tá dando uma baixada aí no etanol também, falar a verdade pra vocês aí, dá uma baixadinha, tá quase beirando seis contos, cê é louco, só que ali tem vários valores mano, dá pra entender, colocar aqui ó, etanol aditivado, etanol comum, 399 rapaziada, abaixou bem até mano, cê é louco, 399 aí, aí sim mano, vou colocar os dezão aqui, já falava pra gente, isso ali dezão de álcool, aquele jeito mano, ô irmão, ô firmeza, cê coloca os dezão de álcool pra mim, dez de álcool, isso, os dezão de lei rapaziada, depois o litro aí vai dar aí, dois litros e cinquenta rapaziada, dez contos, cê é louco, olha que o cheiro, ô irmãozão, valeu, obrigado hein, valeu, é nóis mano, ô tamo junto mano, é nóis, os moleque ali já, mandando um salvo ali pra nós, chama fi, já foi os dezão de álcool, cê é louco piá, cê é louco me chama, os dezão que eu coloquei já foi rapaziada, dois litros mano, nossa senhora, meu deus, tem cantado de boa mano, com o bolão, senão nós não aguenta né velho, senão nós não aguenta fi, cê é louco, chama, rapaziada mano, fortaleça mano, rapaziada, fortaleça demais gente nessa caminhada mano, quanto com a presença de todos mano, quanto com o fortalecimento de todos vocês pra me apoiar aí, sem palavras mano, sem palavras aí, cada apoio de vocês, né, tamo junto mesmo, aquele jeitão, corão aqui tem que andar suave com ele mano, porque se você pisar bem nele, ele já suga um pouquinho o combustível cara, então cê tem que saber, tem que saber andar com o carro, se andar pisando mesmo estralando, vai um combustível que cê não aguenta cara, mas se andar de boinha, suavinho, tranquilo, aí até que ele, ele fica bem econômico, mas não consigo cara, carro assim desse jeito, não dá mano, mas, as pisadinhas de lei, o carro chama hein, cê pisa o bagulho, cê é louco, o bagulho chama demais, ae, buraqueira aqui mano, cê é louco, é 10zão de combustível 2 litros e 50 cara, 2 litros e 50 rapaziada, até que não deu um pouquinho não, até que não, um tanto bom até, dá pra, dá pra ir embora pelo menos, amanhã já tem que colocar de novo, 10zão não dá pra nada rapaziada, eu coloco 50 aí, as vezes dá pra um dia, um dia e meio, imagina colocar 10zão, cê é louco, o bagulho nem saiu da reserva rapaziada, se liga lá ó, nem saiu da reserva, de verdade mesmo, o negócio nem mexeu, ainda bem que o combustível abaixou, se fosse 5 e pouco ia dar 1 litro e quase 2 litros, deu quase 3, tá bom, tanto bom até, vou fazer uma média aí, quantos minutos já deu aí, 10 minutos mano, 10 minutos aí, então é isso aí rapaziada, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo, obrigado por tudo mano, colocamos 10zão aí, relembrar mano, humildade sempre, Deus no coração sempre, tamo no horário de janta do trampo rapaziada, pra quem não sabe eu não sou rico, não vivo do YouTube, eu ainda trabalho mano, trabalho em mercados de segunda a segunda aí, uma folga na semana, minha vida é muito correria cara, e um dia a gente vai mudar de vida, sou apenas um trabalhador tentando vencer na vida rapaziada, então eu peço pra vocês que fortaleçam mano, fortaleça demais essa caminhada, um dia eu posso estar lá no topo mano, e vocês que me ajudou aí vai, mano, cê é louco, sem palavras mesmo, agradeço de coração mesmo, de coração, de verdade rapaziada, obrigado por tudo mesmo, vamos finalizando o vídeo por aí, tamo junto, é nóis e fui rapaziada, arruma 17 mil hein, ajudem! Tchau!